Eu aceitei, Mutoquinha, eu aceitei você. Ana Lua Oliveira. Oi, Ana! Miguel. Olha o vovozinho aí, gente. Eu jogo no PS5. O Mutoca, eu vou aceitar, Mutoquinha. É só ser meu seguidor que você entra. Ah, Bianquinha, é o nome da sua mãe, Bianca? Eu dei moderador pra ela, Bianquinha. Bianquinha, eu já ganhei a placa de ouro do YouTube, Bianquinha. Bianquinha, tá uma moçona bonita aí. Parabéns, Bianca. Já casou, Bianquinha? Me chama pro casamento, Bianca. Não consegue entrar, gente. Ô, Ana Lua, Deus te abençoe, Aninha. O vovozinho jogando com os amigos aí, pessoal. Felipe, cadê o povo, gente? Deixa like na live, pessoal. Clica nos três pontinhos, gente. Roman, Samuel, eu vou aceitar todos vocês aí, gente. Olha o vovozinho aí, gente. Obrigado, Bianca. Deus te abençoe muito, Bianquinha. Davi. Ô, Ana. Ana Lua. Tem até cavalo aqui, gente. Meu Deus. Olha aí, pessoal. Eu vou aceitar, motoquinha. Vovôzinho. 413, gente. Cadê a MC Pipoquinha, pessoal? Onde está o cadeirante? A MC Pipoquinha, gente. Ô, Felipe. Tamo junto, Felipe. Só tem profissional, Felipe, meu amigo. Vamos voltar lá embaixo, meu amigão. Vamos no centro da cidade. Olha os amigos. Olha os amiguinhos aí. Eu queria andar de cavalo. Eu não consigo. Évely Souza. Deus te abençoe, Évely. Quem que é esse que está pulando aqui? Ô, Ero. Ô, Ero, meu amigo. Ô, em craque. Ô, em craque. Vamos. Tô sento aí, gente. Felipe. Tamo junto, Felipe. Ô, Miguel. Ô, Ricardinho. Tamo junto, Ricardinho. Ô, em craque, meu amigo. É, vovô e os amigos aqui, gente. E vovôzinho. Ô, Patrinho.